O dia que teve o sorteio da Libertadores, ah, eu vi o grupo. Falei, beleza. É pra ir pra Bolívia, é pra perder do Bolívar. Dane-se. E eu falei isso aqui, porra, teve... Que isso? É o Flamengo. Você não é flamenguista. Que não sei o quê. Falei, porra, como não sou? Só porque eu tenho certeza de que meu time vai... Meu time não vai ganhar todas, não, irmão. Quantos jogos no ano? 88. Não, nós vamos ganhar 88 jogos? Alguém fala isso? Porra, pelo amor de Deus, mano. Então, ó, tranquilo. Tranquilo. É um pós-jogo que eu estarei. É uma transmissão que eu estarei. E eu prometo. Eu não vou ficar puto, velho. Não vou ficar puto. Eu vou assistir Flamengo e Bragantino leve. Leve. Porque eu sei, eu sei, eu tenho consciência de que o Flamengo perde esse jogo. Eu só espero que consiga um empate ou que não tome de muito. Agora, se o Flamengo vencer, é possível o Flamengo vencer? Claro que é. Pô, lógico. Lógico que tudo é possível. É possível o Fluminense ganhar do Manchester City na final do Mundial de Curvas? Tá bom. Nem tudo. Nem tudo é possível. Mas, assim, a maioria das coisas são possíveis. Então, dá pro Flamengo ganhar do Bragantino lá? Claro que dá, caralho. Fecha a casinha, não toma gol. Joga lá, Tite. Tem um contra-ataque. Driblou. Pênalti. Gol. Um a zero. Então, assim, dá pra ganhar do Bragantino. A probabilidade maior é o Bragantino realmente ganhar do Flamengo. E de preferência com mais de dois gols. Que é o que eles costumam fazer na gente lá. É um jogo chato pra cacete, irmão. Chato pra cacete. Eu comemorei muito aquele 2x1 do Flamengo no Goianiense. Porque é um outro time chato com a gente. E que a gente só conseguiu os três pontos naquele pênalti aos 40, sei lá. Então, esse jogo eu vou assistir leve. Eu não vou ficar puto. Vai ter erro. Vai ter bateção de cabeça. Mas é um jogo pra jogar igual time pequeno, irmão. Com todo o respeito do mundo. É um jogo pra jogar igual jogou com o Toboliva. É pra ir fechadinho e falar eu não posso tomar gol. Simples. Agora, tem jogos que você entra e você tem que falar eu tenho que amassar. Que é o que não aconteceu ontem. você tem que enfrentar um Amazonas no Maracanã e falar irmão, é os caras chegarem no vestiário e fazer igual na década de 80, né? Os caras chegarem no vestiário e falarem nós vamos lá de quantos? Aí um fala 2x0 o outro 3 o outro 4 vamos 4 todo mundo? Vamos? Vamos. E na hora que os caras voltavam depois do jogo 4x0 Flamengo. Então, assim, é jogo pra enfiar quando tem pra que ser. Primeiro jogo da final do Carioca era pra enfiar? Era pra enfiar. O jogo de ontem era pra enfiar Trosoba no Amazonas era pra enfiar Trosoba no Amazonas. Com todo respeito ao Amazonas. Você tem uma superioridade absurda ali pra você ter se dizer favorito. Então, não seria um absurdo ontem 1x0 Flamengo e também não seria um absurdo 4x0 Flamengo. Seria um absurdo 1x0 Flamengo 1x1 2x1 1x0 Amazonas. Isso seria absurdo. Então, na minha opinião, o Flamengo tem que entrar para o jogo do Bragantino com a mentalidade do jogo do Bolívar. E na minha concepção, pra devolver a bola, a minha concepção é que no planejamento do ano, da temporada, você olha o calendário e você fala assim, tem jogos que são jogos difíceis e que eu posso ganhar, tem jogos que são fáceis e que eu tenho que ganhar, e tem jogos que são praticamente impossíveis de eu ganhar. Você tem que trabalhar o entorno dos jogos difíceis e impossíveis pra você se dar ao luxo de perder. Então, porra, nós temos uma Libertadores aqui, temos, é hoje o sorteio? É. Tá lá, Cacau Cota, lá no Paraguai. Botão aberto, a gola toda escaralhada. Tá lá. Representando. Saiu o sorteio. Flamengo, Palestino, Milionários e Bolívar. Se eu sou do Flamengo, qual que é o meu planejamento aqui? Eu consigo pontuar do Milionários na Colômbia, eu consigo pontuar que se a vencer, eu consigo e preciso ganhar do Palestino no Chile, devo ganhar do Palestino no Chile, devo ganhar todos os jogos em casa, os três jogos em casa, dane-se esse Flamengo e Bolívar em La Paz. Dane-se. Dane-se. Vamos trabalhar pra quando for um dia antes da gente ir pra La Paz, um dia antes da viagem, nenhum titular meu pega esse voo, nem o técnico. Vai o Matheus Bach de técnico pro jogo contra o Bolívar. O meu planejamento era esse. Então, num calendário que você tem um monte de gente de jogos apertados dentro do mês, você tem um Flamengo-Amazonas em casa e você vai ter um Flamengo-Amazonas fora, vai com força máxima e dá raça aqui, pro no jogo fora, você poder ter o luxo de ir com o time em reserva e tomar um gol ou dois, porque você já ganhou de três ou quatro, o Bragantino seria isso. Eu me daria o luxo de perder para o Bragantino, mas, infelizmente, o Flamengo está numa fase onde ele não pode se dar esse luxo. Já perdeu pontos que não devia. E aí que fica a minha crítica ao trabalho atual, que é o planejamento. O planejamento não está sendo feito pensando nas derrotas que, tecnicamente, podem ser certas. Aí, boa, boa. Boa explanação a quem discorde, tá? E eu vou te falar, se tem um jogo que eu acho que dá para ganhar é esse. Por mais que eu esteja preocupado e a lógica esteja toda ao seu lado, sabe por quê? É o jogo que o Tite pode falar assim, eu vou abdicar de jogar, vou fechar a casinha e vou deixar rolar. se tem um jogo que o Flamengo pode surpreender contra esse Bragantino. Fecha bonitinha a casinha no 4-4-2 e sai no contra-ataque do Bruno Henrique. É isso, irmão. É isso, irmão. Existe um mundo aonde possa ganhar essa merda desse jogo. Porém, apesar de concordar muito com o Arthur, que está sempre com ele, além dos desfalques a gente ainda tem um outro porém, outros poréns. Um deles até citaram aqui no chat. O goleiro dos caras vira outro goleiro quando a gente enfrenta eles, né? O meu xará, Clayton, o maluco vira um monstro. O outro fato é, a gente não vence o Bragantino na Abizão, que é o estádio deles. A gente não venceu desde que a gente começou a enfrentar eles na Série A. Foram, acho que, quatro jogos lá ou cinco. No máximo, empate ou derrota. A gente não venceu lá. As vitórias que o Flamengo tem sobre o Bragantino são no Maracanã. Uma foi no ano passado, um a zero, naquele finalzinho de campeonato, onde a gente estava naquela expectativa se podia ou não ser campeão. Tem uma derrota, né? Golaço do Claudinho, do Arthur, acho. Isso. E foi um jogo que o Flamengo ficou jogando de 48 horas em 48 horas. Teve muita reclamação nesse jogo ainda. Foi dois a um. E a gente também vence de goleada eles num jogo que eles têm um jogador expulso logo no início. E a gente vence, acho que, de quatro ou cinco a um no ano anterior. Então, assim, é um adversário que vem causando problemas ao Flamengo ao longo dos últimos anos, principalmente quando atua como mandante. E mesmo que tenha jogadores bem diferentes comparado àquela temporada, ou àquelas temporadas como o próprio Leo Ortiz, que era um jogador muito mais... Porra, era o pilar da zaga dos caras, né? Aí eles contrataram agora o Pedro Henrique, que era do Corinthians, foi para o Atlético Paranaense. Nem acho ele tão bom zagueiro assim. Mas é um time enjoado, cara. É um time enjoado, bem treinado pelo Pedro Caixinha. E a gente vai ter muita dificuldade, até porque o Bragantino hoje é o terceiro colocado do campeonato atrás de Atlético Mineiro e Botafogo. Só que o Bragantino ainda não perdeu no campeonato. Vem de dois empates, o último deles contra o 13, tá? 13 pela Copa do Brasil, um a um, jogando fora de casa. Eu acho que o 13 teve um jogador expulso, inclusive. Então, o Bragantino jogou com boa parte do tempo com um atleta a mais. Vou só confirmar isso aqui agora. Foi isso mesmo. O 13 teve um jogador expulso aos 40 do primeiro tempo. E o Bragantino não conseguiu sobressair. Ah, tava com o time em reserva. Eu vi que tavam com sete titulares. Então, assim, naturalmente, foi um jogo que eles se resguardaram muito, principalmente pensando pra esse jogo contra o Flamengo. E eu confesso, é um jogo preocupante, sim. É um jogo que a análise do Arthur friamente falando é válida. É um jogo que o Flamengo tem... Sabe aquela tabelinha, Arthur, que você vai fazendo o prognóstico de vitória ou derrota, que é a tabela que você falou? É Souza. Perdão, galera. É Souza? Obrigado. Falei 13, mas é Souza. É aquela tabelinha que você vai analisando os jogos. Esse aqui tu vence, esse aqui tu empata, esse aqui tu perde. Você tem que olhar pra essa tabela e você tem que avaliar o jogo que você pode ganhar, o jogo que você tenha dificuldade de ganhar. Por quê? É nesse jogo que talvez você tenha que fazer certas mexidas. Naturalmente, pra esse jogo, o Tite vai ser obrigado a fazer essas mexidas. Por quê? Porque tá cheio de desfalques. Como eu citei, o Flamengo pode ir com cinco desfalques pra esse confronto. Cebolinha, Pulgar, Arrascaeta, Dela Cruz e o Vinha. Então a gente vai ter aí o retorno do Ayrton Lucas, naturalmente. A gente tem que ver como é que a dupla de zaga vai se comportar ou se o Flamengo vai ter alguma alteração pra entrada do Léo Ortiz ou do próprio Davi Luiz. No gol, deve retornar o Rossi. A dupla de volantes, infelizmente, deve ter aí o Allan, que foi muito bem ontem, na minha opinião. Muito bem não, foi bem durante boa parte do tempo e no final acabou decaindo, natural. E ao lado dele deve jogar o Gerson. Não tem pra onde correr, infelizmente vai ser isso. Temos que ver como é que o Tite vai reagir do meio pra frente, porque é ali que mora o perigo. A gente não vai ter esse meia, né? Ele pode até colocar o Gerson ali. Não acho que vai surtir muito efeito, mas acho que seria melhor do que colocá-lo como segundo volante pra esse jogo. Então, cara, tem que ver como é que vai reagir o Flamengo nesse confronto, que vai ser um confronto duríssimo e a gente vai ter que lutar bastante pra conseguir superar esse Bragantino, que seria um feito maravilhoso. até porque a gente vai estar colocando contra um adversário direto, a gente vai estar tirando o ponto dele, ainda mais fora de casa que a gente tem uma dificuldade enorme, Arthur. Música 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 Música